Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da advogada Mércia Albuquerque, não só para o Rio Grande do Norte, mas para o Nordeste, para você dar essa dimensão de Mércia enquanto defensora naquele período tão difícil. Eu conheci Mércia quando estava preso na Casa de Detenção do Recife, quando a gente, os presos políticos tinham as visitas nas quintas-feiras, quintas e sábados, não me parece, de Mércia Albuquerque Ferreira. Eu a conheci e, inclusive, ela fez uma penada também no meu caso, porque ela era assim, ela procurava todos os processos. A presença de Mércia é uma presença que tem que ser resgatada e colocada na memória eterna da luta política, não só do Brasil, na América Latina, da grandeza enorme. Depois eu fiz uma visita ao viúvo, ao sobrevivente dela, lá num edifício, me parece, que é Rio Branco, juntamente com Oswaldo Monte. E vi as fotografias, vi tudo. Não era uma advogada, era uma devotada, era uma pessoa que a vida dela era a vida da defesa da democracia, da liberdade, do ser humano. A história do Brasil ainda deve muito ao resgate total da vida de Mércia Albuquerque Ferreira, que foi homenageada aqui, você lembra? Foi uma coisa espetacular, mas não é só isso. É ter ela como o arauto dessa luta, dessa visão de que o advogado que se debruça sobre as causas populares e sobre a liberdade, mantendo até o risco, o risco de sua vida permanentemente, e às vezes até das incompreensões, muitas existiram, do seu verdadeiro papel. Foi advogada de Gregório Bezerra, ela visitava muito Gregório durante os dias de visita, que era as quintas-feiras, e eu presenciava essa conversa. Então, a história deve à Mércia Albuquerque Ferreira todo o registro do exemplo da sua cidadania, da sua moral, da sua dignidade e da sua luta pela liberdade. Tudo que se fizer, relembrando o nome de Mércia, como ele já fez muitas homenagens, você mesmo na OAB, quando se fala em Mércia Albuquerque Ferreira, o próprio Roberto Furtado foi assim um mensageiro dessa luta também, que ajudava a tramitação dos processos, na defesa dos presos políticos, inquestionalmente, sem procurar, né, auferir rendimentos, nem perguntar quem eram as pessoas. Eles, ela, Mércia, foi uma defensora intransigente da luta pela democracia. Outra pessoa que eu queria registrar aqui e registrar nesse panteão da história é Carlos Antônio de Varela Barca. Um exemplo, foi meu advogado, gratuitamente, não só meu, mas vários companheiros que faziam as defesas e a auditoria militar, discutir, não só o paradeiro dos presos políticos. Interessante, quando ele chegou na auditoria e chegou lá e diziam que, eu não existia o meu nome preso, eu era, hoje, estava desaparecido. Quer dizer, era um passo para ser assassinado, né, é tanto que eu tenho alguns livros de um companheiro nosso, que é jornalista, Ibirê de Sá, de Moreno, de que eu teria sido assassinado. Porque o normal era esse, se assassinava, desaparecia, desaparecia, não voltou mais. E Varela Barca fez a defesa perante os tribunais, mesmo com, eu tido como desaparecido, e quando voltou a Natal, fez com que se reduzisse a minha pena, né, e de que eu conseguisse sair da primeira prisão. Eu tive três prisões consecutivas. Então, era esse o retrato, né, não só ele, como vários advogados. O doutor João Maria Furtado também prestou inestimáveis serviços, não só ele, como tantos outros nomes, que ajudaram muito essa luta, em 1968, no processo de soltura dos presos políticos, quando amenizou mais a coisa. E os nomes deles, hoje, constam dessa memória, né, dessa memória histórica. E o nome de Mércia é um nome inesquecível. É um nome para se registrar eternamente na luta daqueles que foram, não aquele heroísmo que a gente elogia, o heroísmo de pura fantasia ou retórica literária, mas sim o heroísmo de ser o protagonista de uma luta e a morte não liquida, que a memória reserva para sempre. É esse o conceito que eu tenho. Agora, Mery, depois de 1968, que o negócio começou, o negócio da luta armada, o negócio que ligou mesmo, muitos norte-jougrandeses foram mortos e desaparecidos, né? Quem desses você conviveu? Irã Pereira. Qual a ideia que você tem de ontem? Você conviveu com Irã? Não. Irã eu não convivi. Eu tive muita amizade com Sacha Lídice Pereira, que é a filha dele, né? E através de Sacha, eu tive vários dados, inclusive, recentemente, nós fizemos uma homenagem lá em Caicó, que ele é originário de Caicó, é filho de um juiz já falecido, Hilarindo Pereira, de Caicó. Então, ele é uma figura que não é bem conhecida no Rio Grande do Norte, mas em Pernambuco ele é muito conhecido, e conhecido nacionalmente, porque ele foi dirigente do Comitê Nacional do Partido Comunista Brasileiro. E Emmanuel Bizeira, você chegou a conviver? Não, não convivi. Não convivi. É. Tenho de lembrança... Em 1964 você evaporou, se dentro do mundo. É, exatamente. Houve assim, não um desligamento, é uma separação de, vamos dizer, de períodos, né? Períodos. Basta dizer que Luciano me conta muito de quando ele tinha conhecimento que eu estava preso, que estava preso em Natal, eles em Itamaracá, porque naquele período ainda estava preso em Natal. E, no entanto, a lembrança que fazia era Juliano Siqueira. Ele disse, eu passei a querer muito bem a você após a conversa de Juliano, vendo a sua ascendência no movimento e a seu critério. Essas coisas. Porque foram períodos seguidos. E 1968 já foi um outro período, um período muito duro, um período de reorganização política, um problema de restaurar essas liberdades democráticas e o problema da luta armada, porque não havia nenhuma porta de saída para continuar a luta, porque não havia, era violência pura. Então, foi um gesto que eu digo que não foi um gesto, como se diz, em 1935, foi um gesto, vamos dizer, intentona. E a mesma coisa de 1968 foi um gesto justo. Não havia mais porta, não havia mais saída. A saída era resistência mesmo. A resistência através desses meios para poder romper os grilhões da ditadura. Então, essa é a visão que eu tenho. E hoje eu tenho livre trânsito, tenho amizade com todo o pessoal. E a luta política foi feita de vários períodos. Meu período foi em 1964, 1965. Mary, se você tivesse que escolher um momento, um instante da sua trajetória nessa luta, que momento você falaria? Que momento você escolheria para dizer da importância que teve na sua vida? O que ele marcou a marca? Bom, o momento mais importante na minha vida foi a minha opção pela luta política. Vamos dizer, a questão das ligas camponesas. Eu saí do Ateneu diretamente para as lutas populares, escolhendo o caminho da luta da reforma agrária. Porque eu questionava muito, eu era muito jovem, e eu fui educado pela família Siqueira, pela irmã, foi minha mãe adotiva. Eu tinha duas mães, mãe biológica legítima e minha mãe adotiva, irmã de Esmeralda Siqueira. Eu já questionava as relações familiares e as relações na sociedade. Já era um grito que sentia dentro de mim contra as formas de educação e de princípios que a sociedade vivia, de domínio no poder político emanado dos proprietários de terra. Então, eu optei pela reforma agrária, pelas ligas camponesas, pela reorganização dos sindicatos rurais, depois do golpe, de reorganizar no interior do Ceará e no interior de Pernambuco. Eu acho que foi um momento mais elevado. Pode ser até... E a convivência do Julião, como é que foi? Foi muito boa. Julião era... Francisco Julião. É, Francisco Julião Arruda de Paula. Era um homem de origem de proprietários rurais, mas que renunciou a tudo isso para trilhar esse caminho de organização das lutas camponesas. Há questionamentos, há questionamentos contra o comportamento de Julião. Não, não é questionamento, vamos dizer, contra a prisão, contra essa coisa, mas é das posições políticas. Mas ele foi, de qualquer forma, um líder, aglutinador, organizador. E que ele questionava, dizia, reforma agrária na lei ou na marra? Era também um grito, um eslogan, que tem que se fazer a reforma agrária. Há 500 anos que se luta pela reforma agrária. Ainda não foi feita a reforma agrária no Brasil. Então, foi um líder, realmente, camponês, já falecido, mas que teve um papel destacado na luta pelos camponeses, pelas massas camponesas, pela organização rural. Só avançou a luta dos trabalhadores rurais pela participação, não só dos sindicatos rurais, dos sindicatos orientados pelo Partido Comunista Brasileiro. Tudo ajudou. Todo movimento que seja uma, vamos dizer, uma confluência de forças políticas, ajudaram a luta do campo. Depois vieram essa questão que hoje tem vários líderes políticos, dos sem-terra, por exemplo. É uma luta política hoje, que ainda se discute. A chegada dos sem-terras e a luta política dos sem-terras. Eu acho que a reforma agrária e essa luta política pela independência do campo, das relações no campo, das relações trabalhistas, ela continua. E todas essas organizações tiveram papéis destacados e vários líderes tombaram. João Pedro Teixeira, um exemplo disso, e vários outros e outros e outros. Mas é um capítulo de uma luta incessante, de uma luta continuada e que ainda hoje continua no Brasil, em outros patamares ou em outros fóruns, mas com o mesmo sentimento. E a luta. E a luta. E a luta. O que é isso?